Música Fala meus cozinheiros e minhas cozinheiras Bora fazer esse risoto do começo do vídeo Um risoto de limão siciliano com alho poró Fica uma delícia E antes de começar a receita, lógico, aquela coisa de sempre, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo Dá aquele like pra fortalecer E deixa seu comentário aqui falando o que você ainda quer aprender Então, sem mais delongas, bora pra receita Fui! Música 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 Pessoal, sal não tem uma quantidade exata Eu vou colocando um pouco, vou mexendo o caldo aqui E vou experimentando Aí vocês façam o mesmo Ele tem que ficar uma quantidade boa de sal Pra dar o sabor no risoto Mas também não pode ficar insuportável de sal Você tem que imaginar que é aqueles Aqueles caldos de legumes Aqui a gente tá fazendo nosso caldo natural Em vez de colocar aquele pronto Música E é isso aí, pessoal Eu já piquei a cebola Mostrei pra vocês Piquei o alho poró Raspei a casca do limão no ralador E espremi o limão O arroz eu vou mostrar mais ou menos pra vocês Como que eu faço pra medir Geralmente eu coloco Aqui em casa, como o pessoal gosta muito de risoto Eu coloco duas mãos de arroz por pessoa Aí se você é uma pessoa que come pouco Você coloca um pouco menos Mas eu mostro na hora de colocar E aqui hoje eu vou estar utilizando um rosê Geralmente eu utilizo um vinho branco Mas como eu acabei de abrir esse daí Eu vou aproveitar ele E já colocar ele no risoto Até quero ver se fica com uma corzinha diferente Mas geralmente eu uso branco E aqui, pessoal Eu liguei aqui o fogo dessa panela Deixei ela esquentar um tanto Vou colocar um tanto de azeite aqui Pra gente fritar a nossa cebola E o nosso arroz Aí aqui, pessoal A gente já percebeu que a cebola já mochou Ficou meio transparente A gente joga o nosso alho poró Aqui dentro Jogou todo o nosso alho poró A gente vai dar mais uma misturadinha aqui Pessoal, aqui, ó A gente deu uma tostadinha já no alho poró A gente vai colocar uma mão dessa Pra pessoa comum Se a pessoa gostar de comer bastante Você coloca duas mãos dessa Aqui em casa A gente tá em quatro Então eu vou pegar e colocar oito E aí Isso aqui, pessoal, não tem muito medida Entendeu? Vocês tem que colocar a olho mesmo Vocês colocam o suficiente Pra cobrir aqui o fundinho dela Da panela E aí vocês vão começar a mexer A partir de agora A gente vai o tempo inteiro Mexendo e colocando uma concha Do caldo de legumes Que a gente fez no começo Aqui, ó, pessoal É o nosso caldo de legumes Ele ficou um tempinho cozinhando O ideal é ficar mais O ideal é ficar mais Ó, que você vai perceber Que ele ainda tá um pouquinho transparente O ideal é pegar um pouquinho mais de cor Um pouquinho mais de sabor Mas hoje, como eu tô com pressa Acabou ficando tarde Eu vou acabar utilizando assim mesmo Mas ele já tá com um pouco de gosto E eu coloquei sal o suficiente Então agora a gente vai começar a colocar No nosso risoto Aí aqui, pessoal É o seguinte A partir de agora Depois que a gente colocou O nosso vinho E a gente tá mexendo o tempo inteiro E o nosso vinho secou A gente vai começar a colocar Uma concha De caldo de legumes Às vezes duas O que vocês acharem suficiente Tem que só cobrir o fundinho De caldo E aí vocês vão mexendo Vão mexendo o tempo inteiro Não pode parar de mexer Senão vai empelotar O nosso risoto Vai ficar Tudo grudado Os grãos Então vocês vão mexendo O tempo inteiro Vocês deixam O caldo De legumes Ainda ligado Ainda fervendo ali Na outra boca do fogão E vocês vão deixar O risoto A boca Vão deixar A boca do risoto De vocês O fogão O mais baixo possível Pra ele cozinhar lentamente Ele não pode ficar fervendo Ele tem que só Cozinhar lentamente Enquanto vocês vão colocando As conchas Aqui ó pessoal Depois que eu coloquei Umas Três vezes Mais ou menos O caldo aqui dentro Eu já vou deixar Desligar O fogo do caldo Pra começar A deixar ele estriar Um pouquinho Assim A gente vai colocando Aqui Conforme A gente vai fazendo Ele vai estriando Lentamente Pra que o nosso Risoto Não acabe ficando Mole por fora E cru por dentro Opa pessoal Nosso risoto Tá quase pronto Eu desliguei o fogo Já Porque eu fui colocando Coxa de água Mexendo Colocando Coxa de água Mexendo E fui experimentando Quando o meu Arroz do risoto Ficou Aldente Que é mais ou menos A mesma base Que a gente tem Na massa de macarrão Aldente Ele tem que ficar Firme Porém Não duro Não cru É um pouquinho Mais durinho Do que a gente costuma Comer o arroz Aqui no Brasil Quando ele chegou No ponto Eu desliguei o fogo E agora Eu vou mostrar Pra vocês O que eu vou fazer Depois Pessoal Olha a cor Do meu risoto Como ficou Ficou meio rosadinho Foi por causa Do vinho rosê Que eu coloquei Se eu tivesse usado O vinho branco Que geralmente A gente utiliza Pra risoto Ele teria ficado Completamente branquinho Pra que o nosso risoto Ele fique cremoso E não oleoso Se misturar bem rápido Opa pessoal Já terminei de mexer Esse processo Que eu fiz Como vocês vão ver Minha mão mexendo Bem rápido Eu não coloquei Aceleração no vídeo Realmente Você tem que mexer rápido É uma musculação Praticamente Aí Depois que a gente Terminou de mexer Isso tudo pessoal Com o fogo desligado A gente vai jogar Aqui dentro agora Todo o nosso queijo Que eu mostrei Ralando A gente vai jogar Aqui dentro Só mais uma colherzinha Pessoal De chave de legume Porque eu gosto Deu um pouquinho Mais molhadinho E o nosso risoto Vai ficar pronto Pra entrar Só colocar no caso Ele já está pronto Vou mostrar pra vocês Ele finalizado Vai dar pra um risoto Boa meus cozinheiros E aí Gostaram do risoto? Ficou muito boa Essa receita de hoje Estava muito gostosa E se eu fosse Dar uma dica Pra vocês Eu faria esse risoto Acompanhado De um filezinho De St. Peter's Somente grelhadinho Com sal E um pouquinho De pimenta do reino O contraste dos dois Fica incrível O ácido do limão Com o St. Peter's Que é um peixe Muito suave E foi isso O vídeo de hoje Espero que vocês Tenham dado like Aqui embaixo Que vocês me mandem Fotos das receitas Que vocês realmente Façam Porque ficou muito Incrível E é isso aí Fui Tchau